Uma das atrações do shopping em Higienópolis é a Livraria da Viva. A arquitetura da loja é incrível. A sala principal é circular e tem entrada para salas menores, onde ficam as sessões específicas, como a infantil, de cinema, música e um auditório para pequenas peças ou lançamentos. A parte gastronômica fica por conta da filial do Santo Grão, que proporciona um ambiente diferente para leitura ou encontros.